Na roubada de bola da Céu, Luquinha foi rápido para avançar e fazer 1x0 o Chopinzinho. Depois, Mateuzinho encheu o pé e fez 2x0. No segundo tempo, Elenilson ampliou para a Céu, 3x0. E Vini fez o 4x0. O São Miguel do Iguaçu só foi descontar no final, em duas cobranças de tiro livre. Marcelinho acertou as duas. Final São Miguel do Iguaçu 2, Chopinzinho 4.